Essa vai ser mesmo uma conversa Olá Leão, olá meus manos, olá minhas manas Tudo bem com você? Sejam muito bem vindos aqui mais uma vez Se és novo nesse canal, se inscreve Se gostas de conteúdos como esse, ativa o sininho Aí o Youtube vai saber que tu gostas Então sempre que eu postar ele vai mandar pra ti Eu realmente não preparei nada pra esse vídeo Mas quis muito falar sobre esse assunto Sobre a autoaceitação E na verdade são tantas coisas que eu nem sei por onde comecei Eu já partilhei aqui um pouco no canal Sobre o meu processo com a autoaceitação E sempre acho que nesse vídeo Eu queria talvez te fazer algumas perguntas Pra te fazer refletir Não só partilhar minha história, mas algumas perguntas Eu estava aqui a pensar Algumas perguntas que eu também me fiz Quem estipulou o padrão de beleza? Quem é que definiu que ter nariz fino é o mais bonito? Quem é que definiu que ser branca é melhor? Quem é que definiu que ter uma cor clara é melhor do que ter uma cor escura? Quem é que definiu que ser magra é mais bonito do que não ser magra? Quem é que definiu que ter rabo ou muito rabo é melhor do que quem não tem? Quem é que definiu esses padrões de beleza? De onde é que nós tiramos isso, meu Deus do céu? Nós somos seres humanos, nós somos diferentes E essa é a beleza Isso é o que nos faz sermos seres humanos É que somos diferentes Somos iguais porque todos respiramos Todos possuímos esses sentidos básicos Mas as diferenças que nós temos Tanto fisicamente como a nossa forma de pensar É que demonstra um pedaço da glória de Deus É que demonstra realmente um pouco da sabedoria E quão Deus é fera em diversificar Isso é bonito Quem é que te disse que porque tu tens o cabelo mais encaracolado És menos aceito, és menos bonita de quem tem o cabelo liso Quem é que te disse que tu tens que ter o cabelo liso? Digo pra ti, mulher negra, que não tens o cabelo liso e é bonito Quem é que te disse isso? Não serão as televisões Não serão os canais que nós assistimos Não serão as séries que nós assistimos Não será essa sociedade que está à nossa volta Porque pensando agora Nós quando... Nós se olhamos para uma criança Nós conseguimos ver Um pouco da inocência E da pureza também que nós deveríamos ter A criança, ela aceita todo mundo Ela só começa a rejeitar Quando o pai ou a mãe Começam a falar palavras Do tipo Ela não vai brincar com o vizinho tal Ela não está a ver o vizinho tal Não tem condições Ela não brinca com ele esses pretos Ela só começa a criar esses padrões Do que é bonito Do que é feio Pelo que está à volta E assim também foi o que aconteceu conosco Mas eu quero te dizer Que tu és linda Do jeito que tu és E tu rapazes também Porque nós achamos que os rapazes não passam por isso Mas passam também Hoje em dia parece que quem tem mais músculos É que é mais bonito do que quem não tem Ou quem tem aquele olhar, né? Chama olhar de galã Ou cara de galã É que é mais bonito do que quem não é Quem é que diz que ter lábios Feições grossas Não é bonito Quem é que falou isso? E por que que nós ouvimos isso? Nós temos que entender que Nós somos seres Que influenciam E seres que Se deixam influenciar pelo nosso meio Então toma muito cuidado Pelo que tu ouves Toma muito cuidado Pelo que tu aceitas como verdade Toma muito cuidado Por aquilo que os teus olhos veem Pois aquilo que tu vees Os olhos são a janela da alma Tudo que nós vemos Tudo que nós ouvimos Por mais que nós Na nossa mente Ah, sei disso é mentira Aos poucos Água molha Pedra dura Tanto bate Até que fura E furou mesmo E furou mesmo Por isso é que Eu também pensava assim Por isso é que Havia também Racismo em mim Preconceito em mim Eu também tinha essa mentalidade Eu também me achava Um pouco superior aos outros Por ser um pouco mais clara Eu me achava um pouco superior aos outros Por sei lá N motivos Eu também achava que o cabelo liso É mais bonito Tanto é que desde pequena Eu desfrizava o meu cabelo Eu me sentia linda Quando eu desfrizava o cabelo E o vento batia Aquilo voava Eu pensava Aquilo que era o auge Aquilo que era o auge Cheguei no topo Do topo Das galáxias E da beleza E eu não gostava do meu nariz Eu falava Ah Que me dera Quando crescer Eu vou fazer uma cirurgia plástica Eu vou pôr o nariz mais fino E vou diminuir as bochechas Porque vocês já viram Que aqui A irmã Manda a bochecha Uma peça Numa peça Que manda Na bochecha Então ficava assim Ah Quando crescer Eu vou apertar a cintura E não sei o que Mas Graças a Deus Que eu fui liberta Dessa pressão Porque realmente Isso é viver Numa pressão Então Se tu queres Queres usar Por exemplo O cabelo liso Usa Mas que O motivo real Não seja Porque tu te sentes Mais mulher Ou tu te sentes Mais aceita Ou mais bonita Por causa do cabelo liso Mas porque simplesmente Tu gostas do cabelo liso Porque também É normal Gostar do cabelo liso Mas que Não seja um subterfúgio Para tu fugires Daquilo que a tua alma Está a gritar Porque ela pede Por socorro Porque ela quer ser livre Ela quer poder ser Aquilo que ela nasceu Para ser E é assim Que nós fomos Criados Nós fomos Design Para realmente Expressar Aquilo A essência Que nós carregamos Cada um de nós Tem uma essência Diferente Mas agora Se eu olho Para fulana Que é Da forma X E eu vou querer Também ser dessa forma Quem vai ser como eu? Quem vai ser como eu? E se a maioria De nós Olha para as Atrizes Para as grandes Celebridades E almeja ser como elas Quem vai ser como tu? Mota Obrigada Quem vai ser como tu? Nós precisamos de ti A sociedade precisa A sociedade precisa de ti A sociedade precisa da tua essência Porque tem algo que Deus colocou em cada um de nós Há um propósito Tu tens um propósito Não estás aqui só para ser como a fulana é Como o fulano é Tens um propósito de vida E isso gera em nós esperança Isso gera em nós vontade de viver Isso tira toda a depressão Toda a ansiedade Porque Uau Eu posso ser quem eu sou Eu me aceito Eu aceito Conforme Deus me fez Eu aceito A minha mão pequenina Assim Meu Gordinha Eu me aceito assim Então a próxima vez Que tu olhas para o espelho Eu faço Eu faço muito isso Não muito né Mas procuro fazer isso Quando eu estou no espelho Nós mulheres Principalmente quando vamos no espelho É sempre para nos condenar Só olhamos para as coisas que estão erradas Já vai Já olha para o espinho Já vai Já olha para a gordurinha que está Mas já vai E eu gosto muito de praticar gratidão Então muitas das vezes Eu paro em frente ao espelho Nuo E começo a agradecer a Deus Por tudo que eu tenho Fisicamente E eu fico realmente A falar palavras Palavras boas Palavras positivas Eu começo a dizer Uau Eu gosto do meu nariz Que nariz lindo Jesus Obrigada pelos lábios Que tu me deste Obrigada pelo meu corpo Senhor Obrigada pelo meu cabelo Pratica gratidão E procura olhar para ti Com os olhos de Deus Porque tu és amada Tu és amado E tu és A tua essência É o que realmente nós precisamos É o que realmente a sociedade precisa Então Procura te conhecer E ser quem tu és Acho que é isso que eu queria falar Nesse vídeo Espero que tenha feito sentido Deixa aí nos comentários Talvez a tua história Com autoaceitação Partilha para quem tu sabes que irá gostar de ouvir essa palavra Subscreve para mais conteúdos como esse E é isso